E aí pessoal, aqui é a Paloma e hoje eu vou analisar o trailer do Joy do Coffee 15. Peço para vocês acompanharem o vídeo até o final e é isso aí! Olha, pelo que eu estou vendo, os golpes normais do Joy não mudou nada em relação ao Coffee 14. Uma coisa que sempre gostei do Joy, gente, são os movimentos de Muay Thai dele. Eu fazia Muay Thai e vejo os golpes do Joy bem característicos de luta mesmo. Gente, olha os golpes especiais do Joy. Também não parece ter mudado muito, né? Reparem no trailer que dá para ver ele usando os golpes IEX por causa do brilho amarelado. Reparem. Gostei muito assim do efeito nas magias dele. E o que vocês acham, hein? E outra coisa, está confirmada a farofa do Coffee 15. Os supers do Joy, além dos gráficos, também não mudaram muito. Eu gostei do detalhe da animação do super furacão de level 2. O Joy faz uma preparação antes do gancho que solta o furacão. Parece que dá mais valor para a porrada. Gente, os combos também são parecidos com o Coffee 14. Mas, pelo menos até agora, não apareceram com o Max Mode, só golpes IEX. Então, pessoal, eu já gostava do Joy desde a série do Friends. Mas, falando sério, eu acho esse personagem muito legal e espero que ele seja bom na nova cofre. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades. Compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até o próximo vídeo. Tchau! 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 All Expectations